Amados, nós gostaríamos de convidar a toda a Igreja Congregacional do Jardim Carioca, nossos irmãos em Cristo, obreiros, líderes e toda a família campista do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil, para que juntos possamos celebrar o nosso culto de adoração. Normalmente a gente recebe as pessoas no templo, mas diante dessa pandemia, é mais prudente da nossa parte que participemos nesse culto ao vivo, cada qual na sua casa. Nós vamos fazer uma live pelo YouTube e possivelmente pelo Face também ao vivo, vamos ter o chat e vamos poder receber pedidos de oração, enfim, vamos estar interagindo, nós vamos disponibilizar pessoas que vão estar trabalhando ali, recebendo os pedidos de oração, interagindo, vai ser uma bênção. Você, sua família, seus amigos. Então, disponibilize um tempo, domingo, a partir das 8 horas da noite, uma hora de culto das 8 da noite até 9 da noite. Então, aguardamos você. Faça sua inscrição no canal Igreja Congregacional Jardim Carioca, o nosso novo canal e, enfim, replique essa mensagem e esse convite para todos quantos desejam receber uma palavra amiga, uma palavra de fé, nesse tempo de confusão, nesse tempo de, enfim, até mesmo de falta de esperança. É um momento em que a gente precisa estar junto. Amém? Deus abençoe você. Faça sua inscrição, o link que a gente vai colocar. Se inscreva e receba as notificações aí para você participar das próximas lives que nós vamos fazer. Deus abençoe a todos.